Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J. R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quarta-feira, dia dezenove de fevereiro de dois mil e quatorze, que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você você liga, você fala com o debate noventa e três? Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Olá meu irmão, alô minha irmã, aqui quem fala é o Léo Moura. Estou ligado no debate noventa e três e JR batendo um bolão pelo nosso Mengão. Noventa e três FM. Ouvinte dizendo, apesar de ter sido criada no evangelho, acabei me desviando. Nesse período da minha vida fiz muitas coisas erradas, inclusive causei sofrimentos e tristezas a algumas pessoas. Hoje, eu vejo que preciso voltar pra Deus, mas eu não consigo. Vivo uma falsa felicidade que foi construída em cima da desgraça de outras pessoas. Não me sinto digna de voltar a comunhão com Deus. Será que Deus pode amar alguém como eu? Devo voltar a igreja e ignorar todo o mal que fiz as pessoas? Existe gente que nasceu pra fazer mal as outras? Como lidar com as vozes que todos os dias me acusam de ser uma pessoa maldita? Este é o debate noventa e três com JR Vargas na noventa e três FM. Ainda no nosso debate noventa e três de hoje não perca. as notícias mais importantes da manhã no debate noventa e três. Você está ligado no debate noventa e três com JR Vargas. Pastor Fábio Nunes da primeira igreja batista em Agostinho Porto com a gente no nosso debate noventa e três de hoje. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo a nosso ouvinte depois de relatar a sua história, falando sobre falsa felicidade, construída em cima da desgraça alheia, períodos de coisas erradas que ela fez na sua vida e quem é que nunca fez, né? Quem é que nunca passou por essa história? Mas no caso dela, ela chega de escrever, vivo uma falsa felicidade que foi construída em cima da desgraça de outras pessoas. Aí na sequência vem a frase que o senhor destacou, não me sinto digna de voltar a comunhão com Deus. Bom dia, bem-vindo, o que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É um assunto muito relevante que a gente está trazendo hoje aqui. A gente percebe que ao atender nos gabinetes a gente se depara com essa situação de muita gente que nos procura dizendo não sentir-se digno de estar na igreja, não sentir-se digno de estar na comunhão, de participar. Então a gente percebe que é um assunto muito real e eu creio que isso vai atingir muito dos nossos ouvintes. É normal então, é natural que uma pessoa sinta, não se sinta digna, embora a dignidade de alguém não seja o critério pra ser aceito na presença de do senhor, na sua opinião, é isso? É, o interessante, o JR, é que a gente tem um discurso na nossa fé, mas na prática a gente percebe esse tipo de comportamento. Quando a gente pensa na graça de Deus e essa dignidade aqui eu acho que é no sentido de não se sentir merecedor, que é o exemplo que a gente tem do texto bíblico, quando Jesus diz que dois homens sobrem ao templo e um ele é um fariseu e o outro é um publicano e o fariseu faz uma oração, né? Muito bonita, obrigado senhor porque eu não sou pecador, porque eu dou meu dízimo, porque eu tô com a minha vida regular na tua casa e diante do senhor. E o outro homem é um publicano, não muito bem visto pela sociedade e a oração dele é o seguinte, senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de estar aqui. Interessante que o que o texto diz que ele de longe, eu não sei bem certo de longe do que, mas dá uma ideia de alguém que está se sentindo sem condições de estar diante da presença de Deus. Na prática, a gente percebe que algumas pessoas se sentem assim, se culpam, levam essa culpa, agora, quando a gente olha pra fé e a gente pensa a graça de Deus, quem é digno? Quem é digno? Quem não é pecador? Jesus só veio, JR, porque nós não temos condições de estar diante de Deus. Pastor Odilton, Ângelo, é vice-presidente da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, muito bom dia, seja bem-vindo, querido amigo, dentro dessa etapa aqui, quando o ouvinte diz, não me sinto digna de voltar a comunhão com Deus. Temos aí os dois aspectos que se refere ao relacionamento com o senhor e o próprio relacionamento com a igreja. Talvez ela tenha unido as duas coisas numa única frase que pensa você, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, queridos debatedores, prazer, antes de qualquer coisa, alegria poder voltar aqui, rever os meus amigos, queridos, pessoas que amo e poder participar e colaborar com esse programa. É, eu vejo aqui que essa irmã, essa pessoa, ela, ela está num tremendo dilema, conforme disse o pastor aqui, que é um dilema de, de, da humanidade, né? Longe de Deus e tal, mas, é, existe esses dois aspectos do problema dela. Um aspecto dela é o aspecto, vamos dizer assim, espiritual, né? Direto, relacionado com Deus. Esse problema aqui, pelo ponto de vista teológico, ele é o mais simples de resolver, baseado naquilo que nos diz a Bíblia. Primeiro João, capítulo um, do sete ao dez, fala sobre o perdão, fala sobre o advogado, né? O capítulo dois, o justo advogado, que é o senhor, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Romanos, capítulo oito, verso um, né? Vai dizer que nós somos, eh, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No momento que você se coloca na presença de Deus, todo o espírito de acusação, ele é colocado por terra, mas tem um outro aspecto, que é o aspecto do prejuízo que você causou, né? Essa questão, a questão do pecado, você resolve com o sangue de Jesus, com o arrependimento e com o perdão. A questão dos relacionamentos, do prejuízo que você causou, isso aí é uma questão da lei da semeadura de Gálatas seis, verso sete, tudo que o homem semear, isso vai colher, ou seja, você comete um pecado, você gera consequências daquilo ali, Deus perdoa o seu pecado, mas a consequência fica ali, então você tem que resolver isso, como é que você vai resolver isso? Você resolve isso buscando aquela pessoa, se reconciliando, eh, se retratando, né? Enfim, buscando, eh, consertar aquilo de alguma forma, existem coisas que são consequências que você vai levar pra vida inteira, cê não tem como consertar, né? Mas existem coisas, eu não sei o nível dessas coisas que ela cometeu, existem coisas que você pode acertar, existem prejuízos que você pode reparar, e outras coisas são consequências que você vai levar pra vida inteira, mas o importante aqui é saber que o perdão de Deus, ele está disponível pra toda a humanidade. Pastor Luiz Suete da igreja Casa da Benção em Éden, é presidente do Conselho de Pastores de São João, muito bom dia, seja bem-vindo, que pensa o querido amigo sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os os debatedores, eh, hoje nós temos um uma oportunidade, creio eu, especial de Deus, não só de participar do debate, mas com um tema tão propício, porque é uma realidade hoje que aflige, eh, o segmento evangélico, o número de desigrejados, como são chamados, ou afastados, ou frios, ou desviados, seja qual for a expressão, é um número muito maior, segundo pesquisa, do que aqueles que hoje estão em plena comunhão. Ou seja, a realidade dessa, dessa ouvinte, é a realidade, de repente, de muitas pessoas que nos ouvem. E o grande x da questão, na minha opinião, é ela perdoar a si mesmo. Nós temos muitas consequências, como sabiamente foi colocado aqui, pelos debatedores, mas ela não coloca, voltei pra igreja, mas as pessoas não conseguem me perdoar, né? Eu continuo sendo perseguida, ou então eu continuo sendo acusada. Ela está dizendo que ela não consegue, por quê? Porque ela começa a olhar o estado dela, a condição em que ela se encontra e diz assim, não, peraí, não há perdão pra mim, não há esperança. Mas aí eu pego um gancho no que foi falado aqui na mesa, mas quem é digno? Nenhum de nós, Romanos 3, 23, 24, né? Ele, ele nos afirma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, se somos merecedores, não somos, mas a graça de Deus é que nos torna merecedores. Permita-me, J.R. Permita-me pegar um gancho aqui no que o pastor está falando. Ela tem uma frase que ela coloca, onde ela diz que ela ouve essas vozes, né? Que a acusam o tempo inteiro e nós sabemos que isso é uma voz espiritual, é a voz do maligno, o acusador. A Bíblia diz que um dos nomes do diabo é o acusador, né? E o papel dele é acusar de dia e de noite. Então, esse espírito de acusação está diante dela. Ela precisa restaurar o relacionamento dela com Deus para ficar livre desse espírito de acusação. Permita ampliar, então. Pode ser uma voz maligna, não há dúvida, como também pode ser uma voz da legalidade religiosa, né? Ela ouve. Sim. Ou a voz da consciência também, né? Ou a voz da consciência dela. Agora, a grande verdade é que a gente não, nós conceituamos a graça e na prática vivemos buscando a legalidade. Quer ver algo muito interessante? É a questão da ceia. Quando Paulo diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo e depois participe da ceia, né? Quando o homem faz uma análise e um exame sincero dele, ele vai perceber, nossa, eu não tenho condições. E aí, Paulo dá uma ordem, então participe da ceia. Então, da mesma forma que pela graça eu vou ao céu, pela mesma graça eu participo da ceia. Pela mesma graça eu sou inserido no corpo de Cristo. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, como disse o pastor. Essa justificativa vem de Deus. Pra pra poder exemplificar a um pouco mais este caso específico aqui, embora a gente precise alargá-lo sempre pra poder atingir outras pessoas, explicar um pouco mais a questão da graça, a lei, dessa religiosidade, a consciência que muitas vezes nos acusas, os acusadores aí a serviço do inimigo das nossas almas, essa nossa querida ouvinte que nos escreve, ela foi protagonista de uma separação matrimonial. Então, por conta disso, o casamento do seu esposo hoje, né, foi desfeito, né, por conta do relacionamento dela com ele. Quando ela se vê na posição onde ela onde ela esteve, né, daquela pessoa que estava ali, o rapaz era casado, o rapaz tinha filhos, enfim, ela protagonizou uma uma história difícil. Quem são os acusadores? Os acusadores podem ser a ex-mulher do rapaz, podem ser os filhos dele e eventualmente ela mesma, tá certo? Num instante como esse, pode ser que ela mesma esteja se acusando e tanto é que ela nos escreve, né? Ela nos escreve pra poder compartilhar a sua luta, a sua angústia, a sua dor e aí de uma forma, agora um pouquinho dentro do tópico dela, eu quero pedir aos companheiros que entrem nesse aspecto, depois nós vamos ampliar outra vez. Eu vou até exemplificar depois a a a a figura do apóstolo Paulo, quem ele foi, quem ele fez, o que ele fez, o que a graça de Deus fez na vida dele e o que que aconteceu com ele depois que a graça o alcançou. Mas antes disso, um pouco mais na nossa querido ouvinte e nesse tipo de situação que é mais comum do que a gente imagina. Eu imagino, é, da seguinte, da seguinte forma, muitas das vezes as pessoas começam a viver muito em função do passado, querendo consertar ou viver o futuro, mas ainda preso a tudo aquilo que não dá mais pra voltar no tempo, não dá mais pra ela retroceder, pra ela ir lá, pra ela mudar essa realidade, o que ela tem de fazer hoje é viver o seu presente, o seu futuro da melhor forma possível e qual que é a melhor maneira pra ela começar esse processo? Voltando pra Jesus. É, o relacionamento com Deus ele é posicional, né? A medida que você se posiciona diante de Deus, você assume essa posição de filho de Deus, você restabelece a tua comunhão com Deus e você passa a viver em conformidade com a palavra de Deus, primeira coisa que vai acontecer vai ser um confronto, né? Você vai ser confrontado com o seu passado, com a sua vida, com os seus pecados, etc. E a segunda coisa que vai acontecer é que você vai descobrir essa sua nova vida em Cristo Jesus e o direito ao perdão, a recomeçar, a construir uma história. Agora, conforme eu já disse, existem coisas que não tem, pelo ponto de vista social, de você reparar. Como é que pode? Você já tem já, né? Você, a pessoa era casada, se separou, você construiu de uma forma errada aquele relacionamento, mas você já casou, já legalizou, você tem um filho, né? Você construiu uma nova família, né? Ainda que aquilo trouxe uma destruição pra uma outra família, mas não não tô fazendo apologia a isso não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, mas é uma realidade que a gente tá vendo dentro das igrejas, pessoas que estão vindo pro evangelho nessas condições. Então, essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, muitas vezes, é pelo pastor, outras vezes por um psicólogo, cristão que possa fazer um acompanhamento e ajudar a pessoa a se livrar desse sentimento de culpa que a acompanha. E ela é passar a entender a sua nova vida a partir de Cristo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ainda que o caso dessa irmã, pelo que me parece, ela era cristã e tá afastada da igreja. Por isso ela tem aí um 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 peso de acusação muito maior, porque ela tem uma consciência do erro, uma consciência maior do que alguém que não era do evangelho. A pessoa que não tem o evangelho não tem esse conceito, não tem esses valores, não muda nada pra ela, mas pra ela que é cristã, que foi criada dentro da igreja, uma palavra de Deus, isso tem um peso muito maior, um sentimento de culpa, mas ela precisa receber o perdão de Deus, a graça de Deus e voltar, né? Buscar o pastor, buscar a igreja, buscar um acompanhamento, buscar ajuda, pra se livrar desse sentimento de culpa e viver essa nova vida em Cristo Jesus. É, a gente percebe a preocupação de tratar esse assunto que é muito delicado e a gente percebe que quando se fala dessas questões do relacionamento, no gabinete, cada caso é um caso devido aos pontos que são colocados. É esse o nosso cuidado quando o pastor diz assim, eu não tô defendendo isso, é esse o nosso cuidado, mas, de forma geral, é isso que o pastor tá colocando, é, não dá pra gente tratar de forma específica o caso, apesar de saber aí os detalhes que agora o Jatai abriu pra gente, mas de forma geral, pra que ninguém em casa diga assim, eu tô nisso e agora eu vou caminhar e vou justificar o pecado, não é por aí que a gente tá orientando, mas de forma geral, se hoje você vive consequências da sua vida antes de Cristo, você precisa saber que a graça de Deus lhe dá oportunidade de viver uma nova vida. O importante é que você consegue identificar o que tá de errado lá no passado e de agora por diante, você é uma nova criatura e você vai viver uma novidade de vida. Só fazer uma colocaçãozinha, pastor. É pensado aí pra frente. Eu tô lembrando aqui do caso de Abraão com H, né? Que ele teve um filho fora do casamento, né? E aquilo gerou consequências pra ele, pra sua família, né? Então essas consequências, deu perdão, é imediato, é instantâneo, você pediu perdão, você arrependeu, Deus te perdoou. Agora existem consequências que você vai carregar e você vai ter que aprender a lidar com elas e administrá-las. Reverendo Luiz Lima, da igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, já está conosco hoje aqui também, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso debate noventa e três. É uma situação difícil, né? Porque você imagine bem que essa menina, ela tem de novo uma experiência com o evangelho e agora experiência mesmo, definitiva, ela abraça a fé, tem uma transformação, ela é convencida dos erros dela, ela se arrepende daquilo que fez, mas ela hoje tem um relacionamento e o relacionamento anterior do rapaz foi rompido. Aí essa menina vai e para para a igreja, tá certo? Vamos, aqui por hipótese, eu não me lembro bem, Marcela me ajuda aqui, vai que a ex-esposa, os filhos também, ainda que não seja da mesma igreja. A pessoa não acredita, se duvido, isso aí é cena, é comum, a pessoa faz uma cena, não é uma coisa fácil, parece que ela precisa convencer alguém o tempo inteiro de que o que ela fez no momento em que ela estava desviado, desviada foi um erro, embora já tenha sido feito. E aí agora também ela não pode chutar o relacionamento atual porque foi feito um momento de erro, senão aí cê pode tá incorrendo em em dois, três erros a mais. Tô colocando só para ouvir a opinião dos companheiros, se concordam ou não. Reverendo. Bom dia, JR, bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes. Eh essa questão do relacionamento, ah somente conhecendo detalhes, conhecendo mais de perto. Eh de outra forma fica difícil eh nós falarmos alguma coisa devido a responsabilidade que temos em tudo aquilo que aqui falamos. Mas uma coisa eu queria dizer é ela tem que consertar o relacionamento dela com Deus. Essa deve ser a primeira preocupação e ela já está nesta direção. E há dois dias na semana que nós não devemos dar o peso que eles não merecem. Um é o ontem e o o outro é o amanhã. Então eh quando nós vivemos no ontem nós vivemos preso ao passado. Quando nós vivemos no amanhã vivemos presos à ansiedade. Por isso que o hoje é chamado de presente. É o presente de Deus. Então eu sugiro a essa irmã que ela continue nessa direção de se voltar para o senhor. Ela já reconheceu que as coisas que ela fez foi porque ela se desviou. Ela não estava vivendo eh segundo a direção de Deus. Então isso já é importante. Ela diz que ela reconhece que causou sofrimento a muitas pessoas e a pessoa mais importante que ela causou sofrimento foi o coração de Deus. Deus não está com raiva dela. Deus a ama da mesma forma eh do dia anterior ela ter se desviado. Deus está de braços abertos esperando que ela concretize essa decisão de voltar. E a partir daí JR quando ela consolidar isso o Espírito Santo vai dar luz aos detalhes. É uma coisa que é difícil pra tô tentando ilustrar isso pra ajudar o ouvinte que tá nos acompanhando que em rádio a gente eh essas ilustrações ajudam muito né? Você imagina que a esposa lá do rapaz ela tem uma ela toma conhecimento disso agora virou crente tá querendo né? Posar de 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 santinha. É é uma situação que não é uma situação simples nem é uma situação embora aconteça muito todos nós conhecemos o caso de gente que saiu foi morar com outra pessoa entendeu? Gente que foi na 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 esquina e não retornou mais tem uns quinze anos. Ouvinte aqui de queimados contando o seguinte olha fiquei desviada durante vinte e sete anos nesse tempo traí meu esposo com meu vizinho e quando confessei ao meu esposo ele me pediu que eu falasse com a esposa do meu vizinho pedido que o esposo dela fez vai falar com a mulher dele o que que cê fez aí ela foi e ela disse que a vizinha a odiou e ficamos anos sem nos falarmos quando voltei pra Jesus essa culpa me consumia e só quando pedi perdão eu consegui alívio e paz é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Eu fico eu fico imaginando o o exemplo do apóstolo Paulo que ele antes de conhecer o senhor Jesus ele persegue os cristãos ele consente na na morte de esteve e depois que ele conhece o senhor Jesus eu fico imaginando os irmãos eh preocupados com ele será que esse camarada realmente não é um infiltrado será que esse camarada realmente não tá aí mas imagine Paulo eh olhando pra pro histórico terrível de perseguir pessoas e matar pessoas eh freando aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Uhum. Imagine Paulo agora dizendo assim não bom já que eles não tão me aceitando já que eu eu fiz tanta coisa lá eu não vou escrever as cartas eu não vou fazer as viagens missionárias imagina como é que seria a nossa história hoje né? Sem as cartas. Mas o senhor vê que de vez em quando ele fala eu eu sou apóstolo sou servo Jesus me chamou a impressão que dá não não pra ele mesmo mas para o seu público. Uhum. Talvez ele soubesse que naquela igreja ouve as pessoas dizem ah rapaz. Ah vem. No começo no começo mesmo as pessoas dizem assim mas pera um minutinho rapaz camarada que perseguia a gente ele ah isso vai vai dar zebra entendeu? Daqui a pouquinho esse cara vai vai se revelar depois com o tempo as pessoas constataram a mudança. É verdade esse sintoma existe Paulo sofre isso mas isso não impede dele entender. Prosseguir né? A missão e caminhar. Uhum. A questão do João Batista quando ele diz que nós precisamos produzir fruto digno do arrependimento. Uhum. Deus já vê o coração de modo imediato que houve arrependimento sincero mas as pessoas ao redor elas precisam de um tempo para verificar o fruto do arrependimento e a partir daí elas começam a acreditar realmente Deus fez uma obra real na vida dessa pessoa. Essa história de Paulo é tão interessante que ele vai escrever em Filipenses capítulo três verso treze ele vai dizer vai vai dizer o seguinte irmãos quanto a mim não julgo que tenha alcançado mais uma coisa fácil que esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o que ele tinha essa tentação realmente de olhar para trás e ver os erros enfim a culpa né? Mas não por causa da 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 do da questão do pecado o pecado ele foi perdoado mas a consequência daquilo ali estava sempre diante dele. É. E nesse caso aqui a nossa ouvinte não casou ela mora junto então se está vendo um arrependimento da parte dela isso geraria o que? Quais seriam os procedimentos adequados para essa hora? Tá certo? Ela mora com camarada ela ela já conhecemos a história anterior aqui ela mora com ele ela tá tendo uma experiência de transformação a vive com culpa e muita gente tá sentindo culpada hoje por alguma coisa que fez anteriormente como é que a gente lida com este assunto quais são as recomendações na opinião dos companheiros já já aqui no debate noventa e três de hoje. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Pesquisa noventa e três. Olha aí minha gente o resultado parcial da nossa pesquisa noventa e três de hoje bom dia Marcela Bastos. Bom dia J.R. Vargas nossos ouvintes aos nossos debatedores a pesquisa é a seguinte você conhece alguém aí que carrega uma culpa porque antes de andar com Jesus fez mal a uma outra pessoa a maioria sessenta e nove por cento dos nossos ouvintes dizem que não conhecem mas vamos destacar aí que trinta e um por cento dos nossos ouvintes conhecem sim. Muito obrigado os nossos maravilhosos ouvintes a participação de cada um é sempre muito importante pra que a gente chegue a um ponto aqui e é um equilíbrio dentro desse assunto não é um tema fácil todo mundo sabe que não é fácil só imaginar a história de Saulo meu Jesus amado pelo amor de você imagina quando Saulo se encontrou com a família de Estevão por hipótese ele não sabe se houve esse encontro mas é um encontro totalmente possível viável real afinal de contas eles habitavam a mesma terra eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no nosso debate noventa e três com J.R. Vargas. A pergunta que faz a nossa ouvinte agora já um pouco mais ampliado pra que vocês compreendam a história ah de uma forma especial hoje estamos focando um pouco mais o e-mail aqui a história dela porque é uma história tão complexa e e aos poucos ela se liga a outras histórias pode ser que a pessoa com quem você mora junto aí não tenha sido nada com esse tipo de situação mas mora junto aí se iguala como é que faz uma pessoa que tá tendo uma experiência com Cristo de transformação e tudo mais como é que foi que aconteceu no período apostólico o período da da das nossas do do nascimento da nossa igreja como é que isso aconteceu lá qual foi a orientação bíblica é a mesma que nós aplicamos hoje hoje o negócio tá mais frouxo hoje o negócio tá mais apertado do que era naquele tempo eu vejo dois exemplos bíblicos o primeiro é do do próprio apóstolo ele não tinha como reparar aquilo que ele fez estevam tá morto ele não tem como reparar isso ele não tem como voltar atrás eu percebo que existem situações que são irreparáveis não tem como corrigir mas também vejo o exemplo lá do 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 zaqueu que volta atrás e repara todos aqueles danos quando ele tem então encontro com Cristo é a gente precisa então fazer esta análise o que eu estou vivendo hoje é reparável é então eu vou reparar não tem como reparar o sentimento da graça de Deus e isso você não alcança de forma natural esse alívio não vem pela capacidade humana é a graça de Deus é algo que não vem do homem e esse alívio é espiritual é você entender essa justiça que foi proposta no próprio Cristo quando ele morre na cruz pelos seus pecados compreendendo isso é que vem um alívio querido não tente alcançar isso de forma natural então aquilo que é reparável repare aquilo que não dá pra reparar a gente vai conviver com as marcas é eu vejo nesse nesse histórico que também não envolve somente ela né nós vemos a princípio três pessoas diretamente envolvido ela o companheiro o esposo e e a ex-esposa né então talvez na mente de alguns seria muito muito fácil chegar e dizer não então ela pega é larga desse homem esse homem vai pegar e vai voltar pra eles mulher né falando num ponto mais profundo mas as coisas não são assim se for esse o caso se for esse o caso né porque porque envolve outras pessoas envolve o companheiro dela envolve envolve então existe muitas particularidades o ponto principal né é a quebra de comunhão a quebra de aliança longe da presença de deus não haverá refrigério não haverá perdão não haverá paz de espírito e não haverá solução então vamos quando você pega vamos dizer assim é um problema muito grande então você vai eliminando situações passo a passo então como é o primeiro passo pra se começar a resolver esse problema do jeito que ela tiver volta pra jesus é o começo disso e aí vai se iniciar um processo que pode ser ela procurar a pessoa pedir perdão demonstrar não agora agora estou vivendo uma nova vida com cristo eu me arrependo né agora eu é deus né o espírito santo me despertou em relação a isso eu quero me arrepender e de repente o perdão é liberado pra ela ela segue a vida normal companheiro ou não né existe muitas hipóteses mas o principal é restaurar a aliança com deus longe de jesus não há solução precisaria fazer algumas perguntas do tipo a ex-esposa ainda está sozinha outra pergunta quanto tempo tem esse relacionamento você já disse aí que ele é um relacionamento recente ela tem filhos desse relacionamento já tem uma união já de uma certa estabilidade acho que tudo isso vai compor os elementos pra ela tomar uma decisão conforme o pastor colocou aqui se aí vai querer o cara de volta aí mas aí não é o problema dela mas o que cabe a ela aqui na opinião na opinião dos companheiros aqui seria olha minha filha você você começou errado aí nós vamos dizer que tudo que começa errado vai dar errado quer dizer tudo que começa a humanidade começou bem depois ela deu uma desviada violenta então em certas frases que a gente utiliza que parece que é bíblica e não é toda frase que a utiliza que é bíblica né né a gente aplica aqui aplica então como é que é isso em relação a ela independente se o que se a mulher lá que é o cara de volta é qual o posicionamento dela é o seguinte olha tô arrependida mudou a minha vida Jesus mudou a minha vida agora é o seguinte esse erro não tem como ser reparado no sentido de voltar atrás não se apaga isso aí se a coisa tá resolvido não é a conta que você vai lá e paga ela ela retorna dizer pro camarada senhora meu irmão é o seguinte acabou 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 não tá certo eu não sou teu esposo se vira se vê nos trinta vai vai embora rompe tudo ou ou a graça se aplica aos dois e apesar de tudo que aconteceu poderia acontecer um relacionamento novo jr na minha opinião claro claro na minha opinião do meu entendimento bíblico o correto seria ela fazer isso romper com isso aí e ele vai decidir a vida dele lá com a esposa dele lá porque ele tem um casamento legítimo o que a bíblia legitima é o casamento ainda que temporariamente esse rompimento ainda que depois eles se acertem e voltem no primeiro momento romper eu acho que ela tem que fazer a parte dela entendi entendeu agora o que ele vai decidir o que a outra esposa dele a legítima esposa ele vai decidir é uma outra coisa agora conforme eu tô colocando isso tudo depende do contexto aquele aquilo que você vai conviver ali conversar tem filho quanto tempo tá vivendo junto tem uma união estável já a outra já tem um outro relacionamento enfim não tem filhos os dois não tem filhos não é uma não é um e do momento poderia ser até uma união estável mas o tempo é curto ainda tá fazendo mal pra ela porque ela tem consciência que ele é pelo ponto de vista bíblico um 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 casado né um pecado ela tem que consertar isso que acendeu a luz né pastor você acendeu a luz ela até agora não tinha visto nada errado não adianta você só se arrependimento é uma mudança de posição é uma mudança de atitude eu tô indo nesse caminho aqui arrependimento literalmente ia voltar atrás e quando ela percebe que a postura dela hoje é promove o pecado é muito natural que o espírito santo trabalhe nesse coração e ela diga assim eu preciso mudar isso e aí ela vai tomar as suas atitudes se é pra deixar esse rapaz você tá entendendo que isso tá atrapalhando a a a vida conjugal dele lá então você vai deixar esse é o correto se não é impedimento pra 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 tomar essa atitude se não tem dificuldade embaraça pra tomar essa atitude essa é a atitude literalmente a atitude correta é essa concorda companheiro as informações que que estão sendo acrescentadas a partir desse momento relacionamento é recente né então eu vejo que a decisão correta dela né Deus é não une destruindo uma um um relacionamento antigo né Deus não está nisso aí então com as informações que estão chegando que vai engrossando isso né nossa linha de pensamento o posicionamento dela tem de ser ó né eu tenho que tomar uma posição com Deus e essa posição com Deus me implica a não levar esse relacionamento esse relacionamento né o que você vai fazer com o qual foi colocado o que a sua esposa vai fazer o que você vai fazer a partir de então né aí é com vocês é uma coisa que dá pra consertar pelo meu meu entendimento aqui é uma coisa que dá pra consertar agora se se fosse um relacionamento que existe em outros casos relacionamento mais longo tem relacionamento já tem filho tem relacionamento que o filho veio antes tá certo o filho veio depois o menino antecipou entendeu tá lá o menino já tá lá com dez anos de idade o relacionamento em cinco entendeu então existem outros casos os ouvintes estão acompanhando que nesse caso pelo que eu tô entendendo a opinião dos irmãos muda de figura quando já tem uma união estável quando já tá um tempo mais um tempo mais longo quando tem criança nesse segundo relacionamento aqui envolvido a lei do nosso país contempla isso a união estável ou não reverendo aí tá fechado o senhor tá bom eu gostei do negócio viu percebeu tava aí muito bem desculpa pastor pode falar é jr é neste caso é até independe se a esposa do rapaz já tem outra pessoa não que o relacionamento é recente ela não tem filhos com ele e ela não pode ter certeza absoluta que é da vontade de deus a continuidade desse relacionamento então eu acho que é coerente ela tomar essa posição por fé né porque suponhamos que a esposa do rapaz já esteja com alguém mas se é recente é um relacionamento também recente então essa família pode ser restaurada a família anterior pode ter filhos então a glória pra deus vai ser maior uma família restaurada e ela livre para aguardar em deus e começar um relacionamento de uma forma completamente diferente muito bem aqui a nossa ouvinte continua dizendo o seguinte será que deus pode amar alguém como eu pergunta que a nossa ouvinte faz será que deus pode amar alguém como eu a questão é o seguinte é muitas vezes a dificuldade é porque nós pensamos que se nós somos bonzinhos deus nos ama se nós somos maus deus não nos ama nós vinculamos o amor de deus as nossas ações mas deus nos ama independente daquilo que nós fazemos ele nos ama porque nos criou somos seus filhos então a questão das nossas obras se são aprovados ou não por deus isso aí é uma outra questão que não envolve o amor de deus é pra envolver retribuição galardão etc mas é sem sombra de dúvida deus a ama deus está de braços abertos pra ela deus está trabalhando na alma dela no coração dela é deus que está fazendo essa obra no coração dela trazendo luz em minhas trevas trazendo trazendo entendimento onde o diabo sopra mentira engano então deus a ama e ela não deve ter dúvida disso em hipótese alguma esse entendimento deus ama deus é justo e deus é bom ao mesmo tempo não é algumas pessoas até entender deus é bom então tudo bem pode ficar por aí jesus disse pra aquela aquela irmã né vai não peques mais vá e não peques mais tem uma mudança e agora pastor dito destacou a frase que segue quando o nosso ouvinte devo voltar à igreja ignorar todo o mal que fiz as pessoas pergunta ela e é o seu destaque então ignorar ignorar o mal que ela que ela fez ela não tem como ignorar né só se ela fosse uma pessoa muito insensível né o que ela pode entender é o perdão divino né que o nosso deus é o deus da misericórdia da graça o deus da segunda chance o deus que pegou pedro lá que fez um monte de bobagem deu uma segunda chance pra ele né enfim esse é o nosso deus que dá a segunda chance agora é ela não pode ignorar a bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão ou vice-versa você tem que ir a ele consertar e depois deixar tua oferta no altar consertar e depois oferecer oferecer então quer dizer é existem situações que você precisa que o seu seu problema é com uma pessoa você ofendeu uma pessoa você tem um relacionamento com deus se ofendeu a deus você vai lá e pede perdão a deus ele perdoa agora você tem alguma coisa contra uma pessoa tem um problema com a pessoa tem que resolver com a pessoa entendeu não pode ignorar é o problema jr se se voltar à igreja é a igreja que ela fazia parte e se tudo isso aconteceu na mesma igreja ela se envolveu com o homem casado da igreja eu penso que a melhor opção seria ela reconciliar com deus e congregar em outra igreja recomeçar sua caminhada em uma outra congregação porque sempre vai haver olhares sempre vai haver comentários então seria melhor pra ela e pra outra família envolvida perfeito se eu completar essa minha fala aqui baseado no que o pastor está dizendo é exatamente isso o que que a gente tem visto hoje nas igrejas o camarada vai separa da esposa divorcia arruma outra na mesma igreja e aí ele casa enfim a constitui uma nova família e o cara fica ali as duas vezes a atual e a ex do meio ambiente as duas famílias fica um clima muito chato muito complicado constrangedor mal exemplo jovens e sabe o que acontece eu acho que isso é uma falta de sensibilidade e de certa forma um certo egoísmo do ser humano que só pensa em si mesmo não tô tranquilo tô aqui e tal quer dizer cabe ao bom senso da pessoa fazer isso pastor né vai procurar um outro lugar um outro ambiente pra não afrontar aquela igreja não afrontar as pessoas que estão ali não afrontar aquela passagem bíblica que que nos dá base pra isso é quando abrão ele tá com dificuldades com sobrinho ló porque o o o gado de ambos estão crescendo muito e já não consegue mais conviver junto e tava gerando brigas e aí abrão chama o ló pra uma 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 conversa pra um diálogo ele diz assim ó se você for pra direita eu vou pra esquerda porque não é bom que haja contenda entre a gente então em alguns momentos essa postura de abrão é necessário tomar então bom pra que não haja então já que a gente tá com essa situação vai vai congregar numa outra comunidade vai ser pasturado por outro então vamos lá vamos ver se a gente consegue juntar aqui as informações todas é no caso dela especificamente aí de tantos outros ouvintes a gente percebe que a pessoa só consegue ter convicção de pecado só consegue perceber que errou fruto da ação do espírito santo de Deus na vida dela se ela percebe fruto da ação do espírito santo tá mais do que comprovado que Deus a ama se Deus não amasse ela não perceberia nada a luz acendeu tava tudo escuro tava tudo como estava aí de repente ela fosse caramba está errado meu Deus tem misericórdia Jesus toma conta aqui isso a isso se segue algumas atitudes vocês pontuaram algumas atitudes aqui até a atitude dela romper esse relacionamento ainda que com muitas dificuldades e lutas considerando a hipótese desse relacionamento se um relacionamento recente ah e não ter o tipo de 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 consequência que é filhos enfim e outras coisas mais embora ainda possa estar dentro daquilo que a lei chama de união estável fundamental que ela a partir do momento que tem esse arrependimento ela tenha um acompanhamento espiritual pra que aí no caso a caso nós estamos falando de um de uma história existem outras nuances dessa história como existe em todas as outras histórias né esse acompanhamento possa conduzi-la ou conduzi-lo pra que eles possam encontrar o lugar certo a mudança de igreja é uma hipótese né uma possibilidade pra evitar o constrangimento dos outros os olhares embora ela possa estar vivendo em paz porque Deus a perdoou de uma maneira absolutamente clara ah isso é o que a Bíblia nos ensina e se aplicado caso a caso e quem sabe ao próprio indivíduo quando ele já se perdoa ele já se sente perdoado pelo pai é isso companheiros querem acrescentar algum outro dado que ficou em branco aqui não a princípio eu creio que sim aham né seria isso o posicionamento mais maduro aham e quero acrescentar um comentário que está sendo feito aqui sobre ignorar todo mal hoje se criou uma cultura que as pessoas fazem mal ao próximo e pedem perdão a Deus e segue a vida como se nada tivesse acontecido não não se pode ignorar o mal que você faz alguém tem que consertar e só reforçar jr que o grande sinal do amor de Deus por você querida é quando Deus envia o filho dele por você então assim se você está na dúvida que Deus te ama olhe para Jesus e você vai descobrir o amor de Deus muito obrigado aos companheiros e a participação de cada um sobre este assunto tão importante encaminhado por uma de nossas queridas ouvintes assunto especial assunto específico mas que nas suas diversas partes aqui ele se ele se agrega tantos outros que os ouvintes têm vivido hoje gente com dificuldade de relacionamento gente que começou relacionamento errado gente que saiu de um relacionamento de forma equivocada gente que está nos acompanhando hoje pela graça de Deus recebeu várias orientações bíblicas pastorais amorosas seguras para abençoar o coração de tanta gente a noventa e três FM e o debate noventa e três as notícias mais importantes da manhã no debate noventa e três está preso um motorista de ônibus que matou um colega de profissão após um acidente nesta terça na avenida brasil a vítima identificada com a como francisco edivaldo de 41 anos pediu para o colega descer do ônibus para conversar o outro motorista jailton silva de 31 anos avançou com o coletivo arrastou francisco por cerca de 200 metros e fugiu o caso chocou passageiros e motoristas os bombeiros reiniciaram nesta manhã as buscas pelo instrutor de voo rafael luz desaparecido desde ontem quando o helicóptero em que estava caiu no mar em barra de guaratiba neste acidente morreu o aluno sérgio mauro bonfim de vinte e 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 vinte vinte e 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 vinte foi obrigado a deixar a própria casa sem previsão de volta. Noite de terror e medo em Vila Kennedy, na Zona Oeste, o homem morreu baleado durante a madrugada. Escolas e creches estão sem aula. Pelo menos dois mil alunos foram prejudicados. Ontem, um ônibus foi incendiado na região. Preocupados com a violência, ouvintes da noventa e três FM enviaram relatos da atenção no bairro e pediram orações. Muito bem, vamos orar sim por esse assunto, pelos outros todos que aqui estão, pastor Odilton, esse episódio que envolve o motorista de ônibus, dois motoristas de ônibus, uma um problema de trânsito que acontece todos os dias, um ônibus com outro ônibus, um carro, ah bater o motorista sai do ônibus pra que o colega desça também e aí eles façam um boletim de ocorrência, é o mínimo que se espera quando tem uma colisão. Hoje eu fiquei fiquei assustado com essa notícia, né? Mas isso mostra eh a banalização da vida, né? Como as pessoas estão morrendo por motivos motivos fúteis, né? Motivos bobos até, isso é fruto o que? Fruto da da do estresse, da vida agitada, né? Tem obra em tudo quanto é lugar, tem engarrafamento, colchonamento e tal, as pessoas estão matando por qualquer coisa, por causa de um real, por causa de uma bala, por causa de um doce, né? Enfim, e mas isso, eu vejo que a a uma das principais doenças que estão causando a morte hoje das pessoas são as doenças emocionais, a gente sabe disso, pesquisa e tal e uma delas é a ansiedade, né? O camarada também se é ansioso, estressado, atribulado e aí eu vou lembrar de um texto da Bíblia, né? Que tá em 1 Pedro 5, 7, que diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quando você lança a sua ansiedade, seu coração, as suas preocupações, né? As suas, seus medos, suas dúvidas, suas indagações, seus estresses da vida nas mãos de Deus, ele vai aliviar a tua alma, vai te dar paz e sossego pra você viver a vida e não fazer bobagem. Olha, o Jailson Silva tem trinta e um anos, ele avançou com ônibus, arrastou o colega, o Francisco, por cerca de duzentos metros, fugiu, levou o ônibus até a a empresa. É, cê tá, é uma coisa assim, impressionante a reação dele e as palavras claras sobre esses efeitos, sobre a nossa vida. Cuidado você que tá no trânsito, muito cuidado com discussões, xingamentos, a gente que abre o vidro, mostra o dedo, xinga um, chega outro, pelo amor de Deus. Reverendo Luiz. Domínio próprio, né? Domínio próprio. Domínio próprio nessa hora é muito importante. Reverendo, ah, esse episódio que envolve a esse, essa queda desse helicóptero, o episódio tá sendo discutido, ainda investigado, já sabe aí desse menino, um menino que largou uma carreira que muitos meninos gostariam de 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 ter e de estar, menino bom de bola, pelo que consta, abandonou tudo pra seguir a carreira do pai. E a situação chegou nesse ponto. É, eu lembro de um episódio que aconteceu há anos atrás em São Paulo, um avião monomotor caiu no centro da cidade de São Paulo em cima de um táxi, o taxista morreu na hora. Eh, aqui eu falo duas coisas. Primeiro lugar, esse caso nos mostra que todos nós eh não temos nenhum controle sobre a vida, só Deus tem. Eh, ninguém pode pensar, eu estou com saúde, não vou morrer hoje, tenho muito tempo, porque isso nos mostra que quem tem esse controle é Deus. Mas eu queria também, JR, falar para esse pai não ficar com sentimento de culpa. Uhum. Porque esse pai pode ser tentado a pensar, se meu filho não tivesse feito o que eu queria, ele estaria vivo. Uhum. Eu quero dizer esse pai que se não fosse assim, seria no campo de futebol, ele poderia ter um ataque repentino, como já aconteceu. Então, se ele foi, não é culpa dele, que ele não se culpe, se ele ainda exerce a profissão de piloto, uma das maneiras de honrar a memória do filho, um bom filho, que quis seguir a profissão do pai, é ele manter a sua profissão. É verdade. E ele não se culpar, porque ele não tem culpa, seja o que tem acontecido, ele não tem culpa de ter dado defeito no helicóptero, se houve alguma imperícia do piloto, é, mas ele não se culpar e ele continuar a sua profissão e ele reconhecer que se aconteceu é porque era o dia e a hora marcada. Pastor Fábio, esse episódio que envolve futebol, que é uma coisa impressionante, o último jogo, Flamengo e Vasco, aquele eh auxiliar de linha, a bola entrou e ele não não viu, pelo menos não não sinalizou isso, ameaçado de morte, que situação, pastor Fábio? Ô TR, eu quero falar como torcedor e como cristão, como torcedor e eu confesso que fui afetado porque torço pro Cruz Maltino, eu quero dizer que esse tipo de comportamento nós reprovamos, isso aqui não condiz com o futebol, não condiz com o esporte, não condiz. Então, como cristão e como torcedor vascaíno, eu creio que a grande maioria dos torcedores reprovam esse tipo de comportamento, que não representam eh o a a nação brasileira, que tem o futebol como uma paixão. Então, nós reprovamos, não apoiamos, não é necessário isso, foi gol, todo mundo viu, né? Menos o o menos ele. É, foi o único que não viu. Ele que não viu. É, mas esse tipo de comportamento não se justifica. Ele deu queixa e depois disso, ainda depois de ter dado queixa que poderia ser o ponto final dessa dessa ação toda aí, né? Aí sim, sobre os cuidados policiais, ele ele ficou com medo, até pela mulher e pelos filhos. Triste. Sai de casa com medo. Muito triste. Sem data de de volta. Eu entendo que eh aqueles que estão fazendo esse tipo, estão tendo esse tipo de comportamento, precisam ser investigados, né? Eh eh as autoridades precisam ir a fundo e isso precisa acabar pra que a gente possa ter paz nesse ambiente esportivo. Que bom é esporte, né? Brincadeira, né? Falta de limite, uma paixão, né? Também de ver isso aí também, né? Todo mundo erra, não tenha dúvida que é um erro gravíssimo, mas também não, peraí, ameaçar de morte o sujeito, cercar a casa dele, chamar as pessoas pra irem à casa dele, entendeu? Agora, quem disse isso, eh ele gravou isso tudo, registrou isso, copiou isso tudo e agora esses camaradas vão ter que prestar contas a polícia, até bom que isso aconteça, porque de alguma forma coloca um limite nesse nesse passo aí. E agora é interessante Jatair, que tanto o primeiro caso quanto esse, envolve violência. Violência, violência e o último também que nós vamos ouvir agora o pastor Suete sobre esse assunto, Vila Kennedy tá vivendo um clima de guerra. É foi intencional até a a escolha desse tema. Aham. Porque não é uma realidade só da Vila Kennedy. Uhum. Especificamente a notícia está falando da Vila Kennedy, mas nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso querido Rio de Janeiro. Uhum. A região, né? Em que nós estamos, né? Com o companheiro aqui de mesa, que é Agostinho Porto, e eu sou a Linheira e São João de Miriti. Uhum. Tem vivido nos últimos tempos uma realidade terrível nesse aspecto também na área de violência. Toda a população está sentindo insegura, né? As autoridades, elas estão infelizmente mais voltadas em maquiar a cidade, né? Em preparar para os eventos e sabemos que isso tem a sua importância e as regiões da periferia vão ficando entregues a sua própria sorte. Mas por outro lado. Uhum. Né? Eu quero aqui fazer um comentário. Isso também envolve o posicionamento da igreja. Uhum. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu o virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enquanto fica um monte de crente brincando de igreja, brincando de ser crente, não tomo uma posição com Deus, no mundo espiritual, ele está impedindo um processo de cura. Quando você se posiciona, você contribui para que você seja um instrumento de Deus pra promover a mudança. Muito bem, quero agradecer os companheiros, análise, as opiniões sempre tão importantes, livres, democráticas, os nossos companheiros aqui dentro do nosso debate noventa e três. As debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Ô Marcela Bastos, vamos aqui ao resultado final, deixa eu só anunciar que nós temos aqui no nosso face a foto do nosso time aqui com exceção do reverendo Luiz que não estava aqui ainda conosco, não nos emprestou a sua beleza, a sua presença abençoadora, aquela iluminação toda aqui na nossa foto, mas estamos aqui com o reverendo Luiz Suete, estamos aqui com o pastor Fábio, o pastor o Dilton e eu ao lado desses companheiros maravilhosos aqui na nossa na nossa foto no Facebook da noventa e três FM. Isso aí, a gente encerra a pesquisa com quarenta e dois por cento dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim uma pessoa que carrega a culpa porque antes de andar com Jesus acabou fazendo mal a alguém. Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes, quer falar mais uma coisa Marcela? Ontem cê contou história, falou umas coisas, cê não quer falar nada. Porque ontem tinha promoção o seu calor. Já acabou? Não, mas hoje a palavra chave. Ah. Aí não vai, a dica não vai vir hoje. Tá ótimo. Tá combinadíssimo. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Já que você tá vindo a oportunidade, eu vou falar aqui na dica de beleza hoje, tem uma dica muito bacana, se eu fosse as mulheres. É para as mulheres hoje a dica. É? É, mas é uma dica, uma dica de, de, de etiqueta ou dica de, de, de roupa, beleza. Importantíssima, mas que também tem um pouquinho a ver com etiqueta. É mesmo, é? Beleza. Beleza. Aham. Olha aí, maravilha. Muito obrigado Marcela Bastos que volta já já, uma da tarde ao lado da Rosane Félix aqui com as dicas de beleza na noventa e três FM. Sempre muito bom ouvir essas duas no ar, sempre uma festa, muito bom. De domingo a sexta, às às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM, na noventa e três FM. E neste ano vou estar com você. E neste ano vamos juntos viver. A alegria de A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, olha, ninguém da minha família, mas ninguém, ninguém da minha família tem um casamento feliz, eles têm uma vida pesada, sabe? Com dificuldade financeiras e falta de sucesso profissional. Não há alegria em seus rostos e eu morro de medo de que a minha vida tome esse mesmo rumo, apesar de servir a Deus. Eu digo isso porque algumas coisas já começaram a acontecer comigo. Isso é maldição? Um assim, um comportamento apreendido e repetido. No caso de maldição, como quebrar, hein? Já se for comportamento, quais atitudes são necessárias pra que eu não repita os mesmos erros? E já que estamos falando de maldição, existe maldição hereditária? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate noventa e três. Muito obrigado aqui ao pastor Fábio Nunes, um grande abraço, meu irmãozão. Um abraço, J.R., quero mandar um abraço pra Pibap, a nossa igreja amada, quero mandar um abraço muito especial pra minha família, o Gabriel hoje pela manhã disse assim, pai, diga na rádio que o senhor me ama. Então, Gabriel, eu te amo, Gabriel. E diga também que ama meu irmão. Então, Lucas, eu também te amo. E Márcia, pra você não ficar com ciúme, eu também te amo. Pastor Fábio, nós também amamos o senhor, entendeu? Tá todo mundo aqui, aqui é Solove, Solove, é a música evangélica, essa, essa música? Escorinho, não conheço. Escorinho, eu vi alguma igreja aí, negócio de Solove, Solove, tem? Já ouviu, pastor Dito, hein? É, só não. Tá lembrando não, né? Adolinário para o culto cristão. Arpa, uma coisa, eu não sei, sei de universo da música, eu não sei. Pastor Dito, obrigado, um abraço, querido. Meu amigo, muito obrigado, uma honra, um prazer, alegria muito grande e um prazer especial poder te rever. Obrigado, querido. Você bem, né? Caminhando, fazendo aquilo que você ama fazer, alegria muito grande, a tua vitória é minha também. Glória a Deus, obrigado, meu irmão, muito obrigado. Reverendo Luiz Lima, aquele abraço, querido. Amém, JR, pra você também, foi um prazer estar aqui com você, com os colegas, um assunto muito importante para todos nós. Quero mandar um abraço pra minha igreja, todos os membros da Igreja Nazarena Central de Nova Iguaçu e um beijo especial pro Estevam, que nasceu semana passada, filhinho do Arouda e da Amanda. Olha aí, maravilha, Estevam. Pastor Luiz Suete, obrigado, querido, e aquele abraço. É, quero agradecer, é sempre um prazer e uma honra participar esse programa, que tem abençoado a vida de tantas pessoas, um abraço especial para a igreja com qual estou, pastor, a todos os membros, casa da benção de Deus, do Éden, uma família muito abençoada, amo vocês, e a todos os pastores da casa da benção no estado do Rio de Janeiro, é muito bom fazer esse trabalho, supervisão e coordenação no estado, e ao conselho de pastores São João de Beriti, onde estaremos neste sábado, um delicioso café, um abraço a todos os pastores da cidade. Benção pura, muito obrigado, meu irmãozão, muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente aqui no nosso debate noventa e três, também a nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a popularíssima Catita, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneide Rodrigues, muito obrigado a nossa equipe de jornalismo e a todos aqueles que conosco compartilham desse instante especial aqui no nosso debate noventa e três. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Varga, na noventa e três FM. Vamos orar juntos, companheiros, nessa hora, apresentando diante de Deus o tema de hoje. Quanta gente precisando viver mudanças verdadeiras, verdadeiras. Pediu o pastor Odilton pra orar conosco, vamos apresentar diante de Deus também a vida dos nossos queridos ouvintes, aqueles que têm orado por enfermos, temos pedido todos os dias ao senhor a cura dos enfermos, cura completa e absoluta em nome de Jesus, assim como consolo pra aqueles que estão com seus corações enlutados. Meu Deus e meu pai, eu quero agora interceder pela vida da nossa ouvinte que apresentou esse problema. Que o teu Espírito Santo dê sabedoria, dê força, graça e atitude pra que ela possa tomar as suas decisões na tua presença. Oramos pelos nossos ouvintes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que sofrem, oramos pelos enlutados, oramos a Deus pelo consolo do teu Espírito Santo, só teu Espírito Santo é o nosso Consolador. Oramos pelos nossos ouvintes, oramos pelas nossas famílias, oramos por todos aqueles que nos acompanham agora e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí